Estamos na bacia do Pina Ali o marco zero Ali o museu Torre de Cristal Que é o parque das esculturas de Brenan O parque das esculturas de Brenan É o Márcio Motovlog Alexandre XR300 É sao? A visão do Recife Antigo, lá do outro lado, estamos na bacia do Piná, em Recife, Pernambuco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve para o fantasma motociclista BNU. Vamos lá. Salve para o Sadau e para o Rony Pup, lá do Japão. Olha só a dilatação aqui. Vamos lá. 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 Faleofluxo Faleofluxo Faleofluxo